Dois e meio. Matei. Barotei aqui, ó. Vou levar um. Salve, Liminha. Curto muito você. Opa! Meu sonho é ficar rico e poder te dar um jatinho branco pra você ficar viajando. Só que eu não vou usar teu jatinho branco, não. Eu vou vender teu jatinho branco. Né? Pé, nossa. C4 é deles, né? C4 é deles, é. Tá.